Vamos para o Big Bang Bonito. Partiu, Big Bang. Então, bora. Aqui eu fico um pouco confusa. Eu tô na minha reta aqui, né? Aqui eu tenho que seguir o Daniel, porque eu nunca sei como te passar direito. Vou te passar, hein? Vamos parar, a gente vai escolher uma coxinha lá, né? Fazer um pit stop. Estacionado, com sucesso. Bora comer. Bom, a gente come uma coxinha, toma um guaraná. Tá boa. Pra dar uma segurada, né? Pra dar uma segurada pra gente poder ir lá no Big Bang. Peguei dois pontos de queijo. Mas se você quisesse, come, senão eu como. Oi, oi. Ah, eu peguei pra mim, porque você falou que queria só coxinha, né? É, mas é uma coxinha desse tamanhão, assim, ó. É um colchão. Tá fritando. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tudo bem? Obrigada, tudo bom? Ó, o pão de queijo, ó. Grandão, hein? Nossa, eu adoro esse pão de queijo. Tá bem? Hum. Uau, Ellen. Aproveita e fico. Obrigado, viu? Obrigada. Nossa Senhora, ó. Essa coxinha é muito gostosa. Olha quantos de carne que vem aqui. Meu Deus, de frango, né? De coxinha de frango. Eu falo que é a coxinha gourmet, que vem com salada e tudo. Hum, bom. Cala, motorista, calma. Tá nervoso? Eu não fiz nada de errado. E aí, o que que tá tendo passeado? Ó o carrão, hein? Obrigada. Pode, pode. Ai, que bom que tá tendo passeado. É bom que tá tudo fechado. Ó o Big Bang. Guardinha, só pra mostrar o guardinha. Tem um pão que eu não vejo aqui, ó. Fica um de cada lado. Tem aquele ali. Não pode tocar, gente. Mas sempre alguém resolve tocar. Não toque no cavalo. Não, apesar que não tá falando não tocar no cavalo, né? Tá falando pra não tocar na corrente, na coisa lá. Vamos chamar aqui agora. Tem um... Hedges. Hedges. Vamos, que a gente tem que descer pro Big Bang. Preparado? Então, por lá parece que tá pior lá. Preparado, seu gostoso? Não, não tô. Se eu estivesse sozinha, eu tava preparado. Com você é mais difícil. Não, tô tranquilo. Tenho que cuidar de você, ué. Essa rua aqui é igual à esplanada dos ministérios em Brasília. Porque aqui são todos os ministérios, não sei, departamentos do governo. De certa defesa, ou de certa opção do exteriores. Não sei se a gente pode ir pra lá, talvez a gente não pode poder, tá? Mas isso aqui é um contra-protesto. Isso aí é galera que não tá a favor do protesto. Eu não posso atropelar a polícia, né? Olhando pra câmera. Eu acho que a gente deveria voltar. Se as luzes não estiverem fechadas, aqui não pode, porque você quer uma mão só pra lá, entendeu? O máximo que vai acontecer é o policial falar pra gente voltar. Temos mais um passeio. Quer abrir não pra gente? Não. Não? Minha vez, minha vez. Vocês vão esperar. É ruim, hein? Tô esperando o tempão. Vocês que parem. Chegamos na casa da eterna tia Betinha. Vamos lá. Primeira vez que eu ando de bike aqui. É pra cá. Aqui que é de bike. Olha o jardim, que lindo. Olha o jardim, que lindo. E aqui, ó, vou andar devagar. Olha o Buckingham Palace. Qual foi a última vez que eu vim aqui no Buckingham Palace? Não lembro. Tô aqui, hein? Chegar perto do portão pra poder mostrar. Vamos chegar perto do portão principal, né? Porque não viemos até aqui pra não chegar perto desse portão. Olha. Olha isso. Olha que lindo. Aí a galera, tá todo mundo se aglomerando aqui pra poder tirar uma foto do guardinha. Que tá ali do outro lado, bem no cantinho, ó. Muito cheio. Próxima parada, vamos tomar um café no Japão Center, uma loja que vende produtinhos e comidas do Japão. Só que antes de chegar na loja, vamos passar por Piccadilly Circus e essa rua aqui, uma rua grandona que se chama The Mall. E ela fica sempre linda quando coloca os bandeirões, assim, na Inglaterra, dos lados. Tudo o que acontece, o povo passa por aquela rua. É por isso que nós vamos passar, porque nós também somos importantes, entendeu? Vem comigo. Essa aqui é a The Mall, aí você vai seguindo reto e chega ali no Buckingham Palace. Eu sou apaixonada nessa rua aqui, que você sai direto no Buckingham Palace. É muito lindo. É bonito pra tirar foto, tirar foto profissional. E ali do outro lado, temos as flores, né? O jardim. Muito bonito. Dos dois lados. O que eu não faço por vocês, não é verdade? Eu tô esperando essa curtida em seu comentário, hein? Se inscreve no canal, hein? Clica aí. Vamos seguir a carioquesa. Hoje em dia tá uma delícia, eu super recomendo. Quando você vier pra Londres, alugar uma bike. Fica aquilo ali na frente, tá? Em obra? É, era o antigo almirantado da Marinha. Foi vendido e vai virar um hotel. Virar um hotel? Ah, eu quero passar uma noite lá, tá? Pelo que eu li, vai ser 4 mil libras por noite. 4 mil libras? Nossa senhora. A cama faz massagem, tudo, né? Olha lá, a pessoa sentada nas cadeirinhas, ó. Aquela cadeira custa caro, hein? Eu acho que aquela cadeira custa 10 conto. Ou 5 libras. Olha o Big Bang lá atrás, ó. O Big Bang tá lá no fundo. Eu tô falando sem virar a câmera, né? Muito cabeçudo. Olha aqui. Olha, olha lá. Olha aqui do lado. O que, gente? Tem que subir? Eu não sei subir assim. Pera aí. Deixa eu levantar a minha bike. Eu, hein? Ih, tem escadas. E agora? Muitas graças a senhora. Acabou que tinha uma escadaria aqui na frente. Ó, ali era um arco, mas agora vai ser construído um hotel. O arco vai continuar. Não, o arco ainda está aí, mas dentro do arco vai ser construído um hotel. De 4 mil libras a diária. Não, eu acho que tem que ter uma diária mais baratinha. Como assim, gente? Só os ricos poderosos vão poder dormir ali. Aquela galera está ouvindo música no fone de ouvido. Vamos lá. Se deixar, você vai lá também. E eu, e eu? Quero participar. Ó, agora, agora, agora. Não conheço essa mulher, gente. Não conheço essa mulher. Não conheço essa mulher, gente. Não é minha esposa. Não é minha esposa. Eu sou profissional contratado para filmar, só. Eu vou lá, porque não vou estragar com o parceiro da galera. Arrasei. Vambora! Dancei direitinho. Posso deixar a gente passar? Thank you. Aqui no Natal fica super bonito. Sempre tem uma árvore de Natal. Aqui no meio dessa praça. E aqui nessa rua tem uns anjos, assim. Fica uma coisa linda. Porque aí lá em cima já é a Piccadilly Circus. E essa é a Piccadilly Circus. Que é sempre assim, super cheio. Meu Deus, como tá cheio. Só que agora tá ainda mais cheio por causa do protesto, né? Quem tá gostando do passeio? Já deixa aí nos comentários se você quer que eu passeie por outros lugares. O que você quer ver em Londres? Porque eu vou lá e mostro pra você. Deixa aqui nos comentários. Já se inscreve no canal, deixa a sua curtida, seu comentário. Ah, eu vou tomar uma cerveja nesse negócio aí, gente. Ah, legal, hein? Ah, eu tomo uma cerveja fácil. Você toma uma cerveja fácil? Anyway, people. Paradinha no Japan Center. Deixa eu mostrar um pouquinho ali. Esse Japan Center fica atrás da Piccadilly Circus. E é maravilhoso. Você encontra tudo aqui. É muito bom. Sempre gosto de parar aqui pra tomar um café, comprar um sushizinho ou pra qualquer coisa que você queira pra fazer um sushi, sabe? Ah, eu adoro. Olha o tamanho desse aqui pra você fazer um sushimim. De polvo. Quanto custa isso? 13 e 12. Caraca, tá falando que já tá pronto pra comer. Tem esse e tem esse aqui, ó. Olha o tamanho disso. Meu Deus. Que delícia. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o onigiri. Com black cloth. Ah, eu tô doida pra tomar uma cervejinha. Tô igual minha mãe. Tô igual minha mãe. Aí eu pedi uma cerveja e uma gyoza. Mas a gyoza é só pra dar uma beliscada. Eu só comprei três, porque o Daniel não quer. Ele vai acabar comendo. Você vai apostar? Ele vai comendo. Mas eu pedi só três, né? Porque caso ele realmente não queira, eu acho que eu consigo comer três. Mas não mais que três. Olha o tamanho daquela pancinha. Vou dividir com o Daniel. Minha esposa é uma pinguça. Ai, gente. Cara, tá muito gostosa. Tá geladinha. Não tem como. Nossa, que delícia. Se a gente tivesse sentado lá fora, eu ia tomar mais uma. Falei que o Daniel ia comer. Ele já pegou? Eu não comi nada. Ele já pegou. Foi ela que comeu. Nossa, tá um cheiro bom. Essa gyoza já tá com um cheirinho. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Tem que comprar mais. Que engaiada. Nossa senhora. Maravilhosa. Cerveja. Maravilhosa. Eu faltava sentar no jardim e tomar a cerveja boa. Cheers. Ai, meu Deus. Acabamos de chegar em casa. Sério. Tivemos que voltar correndo pra casa com o meu peixe. Porque o tempo tá fechando, né? E aí eu tava com medo de começar a chover. Mas olha isso. Deixa eu mostrar esse peixe. Ele tem um recheio de custard. Vamos finalizar esse vídeo que eu passei de hoje. Eu achei muito legal. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida, seu comentário. Se inscreve no canal. Deixa aqui embaixo o nome de algum lugar que você queira que eu vá andar. Que eu vá andar de bike. Que eu ia andando mesmo. Que eu vou lá e filmo pra você. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Ó. Hum.